Estamos quase no finalzinho dos sorteios desta noite. E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio do dia de sorte, concurso 435. Os globos 4 e 5 estão preparados. Aqui o suporte em cima do globo número 4, com 31 bolas, numeradas de 01 a 31. Deste globo, sortearemos as 7 dezenas do dia de sorte. O suporte em cima do globo número 5, com 12 bolas, numeradas de 01 a 12. Deste globo, conheceremos a dezena referente ao mês da sorte. Você sabe, dia de sorte é a loteria em que você aposta os seus números da sorte. E todo mundo tem os seus, não é verdade? São sorteados 7 números e um mês da sorte para o concurso. Este é o concurso de número 435, com o prêmio estimado em 500 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. As auditoras populares, Paola Pereira e Yasmin Pires, estão aqui atentas. Vão conferir, validar cada procedimento desse sorteio do dia de sorte. E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Apostas em mãos, bolas posicionadas. Boa sorte, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas, numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte, pode chamar que a sorte vem. Bola marrom número 14, marrom 14. Bola vermelha número 21, vermelha 21. Já acompanhamos os sorteios da Kina, da Loto Fácil, da Time Mania. Agora você conferindo o dia de sorte. Bola rosa número 26, rosa 26. Você ganha a partir de 4 acertos no dia de sorte. Bola branca número 30, branca 30. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza número 08, cinza 08. Faltam 2 números no dia de sorte. Bola verde número 23, verde 23. Agora, sua sorte pode vir com este número. O sétimo e último número do dia de sorte, concurso 435. E o número sorteado, bola preta, 07. Bola preta número 07. Vamos conferir as sete dezenas do dia de sorte. 14, 21, 26, 30, 08, 23 e 07. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras. Lembrando, você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos agora ao sorteio do mês da sorte. O globo número 5 está preparado. Bolas posicionadas. Apostas em mãos. Vamos lá. Sorteio do mês da sorte. Valendo. Globo carregado. Embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Qual é o seu mês da sorte? Está chegando. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. E o mês correspondente é janeiro. Janeiro é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Será que hoje foi o seu dia de sorte? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Obrigado. Obrigado.